Música Oi pessoal, nós vamos fazer mais um SWD de novo Com o meu eterno parceiro de treino Antônio Marcos Santos, campeão paulista, o Tião Que vocês já bem conhecem de outros vídeos Nós vamos fazer de novo uma super série para as costas Essa super série eu inventei há pouco tempo Inventei, porque a sequência é uma inventada por mim Mas algum movimento pode ser que você já tenha feito na tua vida Mas você pode agregar alguma coisa agora Nós vamos fazer um puxador Eu vou usar a polia baixa do crossover A polia baixa do crossover, ela deixa o movimento uniforme Pesa 20, 20, 20, 20, 20 Ou seja, é uniforme a carga Por causa das rodanas e do cabo de aço Isso é uma lei natural dos cabos e das rodanas Nós vamos usar o pegador de baixo, fixo, se possível Se ele rodar, não tem problema Mas não é o certo O certo é um fixo, em que o punho fica sólido Nós vamos quebrar o punho para baixo e fazer com o cotovelo para cima É um pull down, o mesmo pull down que você faz aqui Só que você vai fazer deitado E o pull over, na verdade Porque é um impulso para fora Pull over Esse impulso para fora, feito nos cabos Ele alivia o trabalho dos peitorais Então fica um trabalho muito mais específico Para as grandes dorsais E para o serratio anterior Que é exatamente a ponta da dorsal Que é onde você aparece largura Só que nós não vamos fazer só isso Nós vamos somar esse pull down Esse pull over, na verdade Não é pull down Esse pull over no cabo Polia baixa Banco reto Nós vamos somar ele com uma remada no banco Inclinado No mesmo pegador Com a mesma polia Por que? Porque essa remada Ela vai virar na parte não baixa do peitoral Alta do abdômen Na parte média do abdômen Que aí ela vai pegar exatamente Essa porção das costas Então o pull down E o pull over vai pegar essa porção Com o serratio anterior E depois vai passar a remada Para a parte do miolo das costas Lembrem-se Todas as remadas São mais específicas Para empedrar O miolo de costas Olha lá Kai Greene Lee Haney Dorian Yates Ronnie Coleman Flex Wheeler Chris Cormier Costas Phil Heath Costas empedradas Miolo de costas Agora os puxadores normalmente São as pontas de dorsais As pontas de deltoides Então os puxadores normalmente Trabalham mais nessa parte Eu sei que você faça um puxador puxadinho Em cima Como eu Aquele puxador por exemplo Do trapézio Você faz a corda Puxa ele por a parte alta Você tensiona o trapézio Se você puxar ele para baixo Tensiona as grandes dorsais Então dependendo de onde você for jogar O pegador Ele vai pegar mais trapézio O romboide Ou mais grande dorsal E serratio anterior Ok? Então nós vamos misturar Um puxador Com uma remada E os dois Para as pontas Das dorsais Ou seja Largura da asa Vulgarmente falando Vamos lá? Uma coisa que eu costumo Falar para todo mundo Para fazer Quando eu falo para todo mundo Que deve ser uma coisa Que eu mais odeio É quando vem conversar comigo No meio do meu treino Ou quando vem perguntar Alguma coisa durante meu treino Isso tem uma explicação científica Porque quando você está treinando Você está com um controle neuromuscular Colocado para tensionar musculatura Com grande sobrecarga Quando você desfoca disso Você responde alguma pergunta Que sai fora dessa linha Não de raciocínio Mas dessa linha de controle neuromuscular E isso traz um benefício Fudido para a tua série Entre eles O malefício de você entrar naquela série E se lesar É nessa hora que vocês se machucam Então eu estou aqui Controle Parou Sardinha A creatina é bom Para a mucosa É bom para a mucosa Porque aí absorve mais rápido Pode ser Mucosa anal Pode ser Enfim Desfocou velho Já era Controle Aí eu vou entrar aqui E fazer com a carga Que eu estava com o olho de tiro O olho com sangue no joio Para poder treinar com ela Então por isso que eu vivo falando para todo mundo Não conversem durante a Pistola do teu treino Pense que o teu treino tem que ser direcionado Unidirecional É você contra você mesmo Não importa se você tem parceiro Ou se você está treinando sozinho Melhor Se você estiver treinando sozinho Não converse nem com você mesmo Converse com você mesmo Na hora que você for começar E eu tenho um ritual Que é comigo Que eu falo toda hora Para mim mesmo Na hora que comigo começar Que eu Creio em Deus Então eu peço para o Senhor Abençoar o meu treino Para que me dê Segurança Para que eu não tenha Nenhuma lesão E para que aquele treino Seja Um dos caminhos Que eu vou usar Para ser campeão Então eu falo Para a hora inteira Para mim mesmo Eu vou ser campeão Eu vou ser campeão Eu vou ser campeão Eu vou sair daqui Vem ser dia Eu vou dar um treino Melhor do que o último Eu vou me superar E nada vai me impedir De eu me superar Eu vou ser campeão Eu vou ser campeão Eu vou ser campeão Eu já estou completamente pronto Com o meu treino Então façam isso Experimentem uma ou duas vezes Depois que se torna hábitos Vocês vão descobrir Que faz uma puta diferença No controle neuromuscular E eu vou ser campeão 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí